Seja bem-vindo ao curso Katia V5 Essential da Render, onde ensinaremos o básico desse software. Esse curso está organizado em seis módulos para facilitar o aprendizado. No primeiro módulo, veremos suas configurações iniciais e como utilizar o software. No segundo módulo, conheceremos as ferramentas básicas de criação de esboço, desde os comandos de linha, retângulo e círculo, até comandos de trim e mirror. No terceiro módulo, aprenderemos a usar os recursos 3D. Veremos como dar formas aos esboços. Aprenderemos vários recursos como Pad, Pocket, Slot e Pattern, entre outros. No quarto módulo, veremos de forma básica como criar a folha de detalhamento 2D, gerando vistas e aplicando cotas. No quinto módulo, aprenderemos a usar alguns recursos de superfície. Faremos a modelagem de uma embalagem plástica. No sexto e último módulo, veremos de forma básica o conceito de elementos finitos. Faremos dois tipos de análise. Concluindo esse curso, o aluno terá adquirido os conhecimentos básicos do software e poderá se aprofundar em outras áreas e cursos de catia. Desejamos um excelente aprendizado. Render, quem conhece, ensina.